Ao poste do Sala, olha aí Sala, o Sala está assistindo nós lá? Sério? Ô Sala, achei que você não estava aí hoje. Olha a live do Abrido.bico na tela, pessoal. Olha, é Roselas, hein? Para quem gosta de Roselas, e o Sala e o Rafael entendem do assunto, então amanhã, a partir das 8 horas, lá no Abrindo.bico. Danilão, assim, nós estávamos na tela dos azuis, lá fundo branco. Mas assim, eu só queria voltar nos azuis, que eu queria que você comentasse uma das dúvidas que geralmente o pessoal comenta. Se pode misturar o azul, eu tenho lá um verde padrão ancestral e vou acasalar com o azul. Isso pode se fazer? Vai estragar? Como é que funciona no nigrigênese, no caso do fundo branco azul aqui, Danilo? Pode, pode, deve, né? Não vai estragar, não. Pelo contrário, vai ajudar a melhorar, né? O padrão, o padrão, o estándar, ele sempre vai puxar a origem da ave. Então, o azul, ele veio de uma transmutação de outra espécie, tá? E aí, o nigrigênese verde, ele é estandar, ele veio da natureza, ele foi criado por Deus ali. Então, você quer aproximar uma ave de linha azul mais próximo do padrão, a gente tem que cruzar, a gente tem que cruzar a mutação azul com o standard, né? Então, além de poder, é necessário. Igual ali, por exemplo, eu tinha lá dois diluídos, né? Um em linha verde e um em azul. Eles podem ser facilmente irmãos ali, eu não me lembro, não me recordo ali se estão, tá? Mas você pode colocar uma ave verde portando diluído e azul com uma ave azul portando diluído e nascer diluído. De linha verde, de linha azul, é muito bom. Então, a questão de misturar os azuis não tem problema nenhum. Pode fazer, deve-se fazer, é uma boa. Passa para os verdes, então, Maurício. Já que o Maurício está ansiado para mostrar os verdes, né? Olha essa tela aí. Viu, mas eu vi uma outra tela aí, quando eu filmei lá o teu criador, você tinha um espetáculo de criação de filhotes lá dentro, né? E eu cheguei a ver lá, eu acho, uns 100 filhotes lá dentro do teu criador. Até me impressionou, eu estou falando uns 100 filhotes ou mais, envolvendo daí todas as mutações, tá, pessoal? Por isso que eu falei no começo para o Danilo assim, que o pessoal tem esse medo, às vezes, de criar o nigrigênese. Está aí a resposta, né? Olha essa tela aí. Eu acho, Clóin, que na última live que a gente fez, eu até dei a dita de alimentação, e vou até contar de novo, né? Eu tinha oito casais de nigrigênese, com uma alimentação específica que eu estava dando. E durante aquele ano, eu tirei oito filhotes, né? Com oito casais o ano inteiro, né? Aí eu separei tudo, deixei descansar, fui pesquisar o que eu estava errando, e eu estava dando excesso de gordura. Essas aves não precisam de comer girassol, não precisa comer aveia, né? Nada disso. Isso aí pode fazer com que dê uma gordura ali na região abdominal muito facilmente, e isso vai atrapalhar a vida da fêmea e do macho, principalmente das fêmeas, né? E vai até, quem sabe, encerrar a vida reprodutiva do casal. E aí eu peguei e mudei a alimentação. Cortei drasticamente, não dou, dou zero, né? Mudei só para o bicho, para isso e senha. Senha é uma semente molinha que tem uma gordura boa, né? Então é a única coisa que eles comem. Seus agapantes canas, por exemplo, que são do mesmo tamanho deles, praticamente, comem só isso também. Não comem mais do que isso. E aí, no ano seguinte, com o mesmo número de casais, nós batemos os 100 filhotes. Então, foi um negócio muito, muito assustador, até, obviamente, aproveitando aqui, né? Assustador para o lado bom, né? Assustador para o lado bom. Para o lado bom, quase que a capa da linda. Tive que fazer um pedido correndo. Lógico que os passarinhos aqui, eles têm uma alimentação top, das tops, como costumam esse jardão que inventaram. A gente tem a parceria aí com a Biosuprem. E, assim, é imprescindível. Desde 2014 que eu uso, e os meus resultados de 2014 para cá são realmente positivamente impressionantes para mim mesmo, que conheci a minha criação antes da Biosuprem e depois. Então, a farinhada, tanto úmida, quanto a estrusada, quanto a farinhada seca, da Biosuprem, que eu utilizo diariamente, isso aí faz a diferença na criação também. Você sabia que o... Você sabia que o Paulo, o Gilson e também o Ilusardo, que fazem parte da Biosuprem aí, pessoal, que eles são, além de serem os teus parceiros, e não é por parceria. Eu só quis falar sobre esse assunto pelo seguinte. Hoje, em relação a farinhadas, porque eu uso há 10 anos a mesma farinhada, eu uso a Piscita Alphamel nos meus Piscitacídios. Hoje tem grandes lançamentos, tem a Velutê Cria Mais, tem agora uma que está explodindo no mercado, que antes não se tinha isso, é a Velutê Muda, para as suas aves que estão entrando na Muda, tem nada para isso agora. Então, assim, um grande abraço para o Ilusardo, um abraço também para o Gilson e para o Paulo Luff, porque a gente até agradece, não por ser parceiros, porque, claro, eles nos proporcionam também as viagens, ajudam muito nesse sentido. Mas, assim, Danilo, é impressionante como as aves se alimentam dessas farinhadas, independente a qual que você usa. Mas eu, depois que comecei a usar, a mudança é nítida na plumagem, na reprodução, na saúde. Então, pessoal, Biosupreme, anote aí, hein? É bem interessante vocês anotarem, se vocês não conhecem, é só entrar aí no site e conhecer na biosupreme.com.br. Isso aí. Fala, Danilo, continua. O melhor custo dele é você usar uma farinhada dessas, de alta tecnologia, de qualidade. Você vê, de oito filhotes, eu passei para cem filhotes. Eu não criei mais de cem, porque os anéis acabaram. A gente perde número redondo, aí parei e... Pô, muito, muito topo. Só tenho a agradecer, meu. Voltando aí no nosso padrão, né? Dos negrigênios, que eu estava falando dos verdes. Nessa tela linda, hein? Os verdes, a gente tem aquela questão depois da bochecha negra, ali na fronte, ali no comecinho da testa, né? Um reflexo, assim, quando acaba a bochecha dos negrigênios, uma cor acobreada, né? A cor cobre, né? Não é marrom, não é amarelo, é cobre. A gravatinha, né, deles, é um laranja cobreado também, né? É um cobre alaranjado, vai. Pode ser também, né? É o que faz muitos leigos perguntarem se é um híbrido de personata, né? Tanto personata, essa entretização que a gente vê por aí na internet, eles acham, ah, é um híbrido, né? Ó, essa foto, por exemplo, né? Olha a gravata dessa ave, né? Ela tá na mão, é um pilote, né? Você vê que tá esparramado, mas essa ave no puleiro, né? O formato desse laranjinha embaixo aí no pescoço, né? A gente pode chamar babador, é a gravata, né? Se fosse babador, era um picho, né? A gravatinha, ele vai formar um triângulo perfeito, no tamanho perfeito, porque tem alguns negligenios que pode ter um borrão, né? A gravata dele fica, é uma gravata redonda, esparramada e grande. Ou senão, como aconteceu já comigo, eu já fui penalizado por a gravata ser muito curta, né? A gente trabalhou tanto pra acertar a gravata do negligenio, que uma vez eu reduzi tanto, que é muito mais difícil do que deixar ela ficar grande, que aí foi uma copação que eu participei e o juiz, era o juiz de fora, ele falou, pô, mas você encurtou demais a gravata, né? E aí penalizou, a ave foi campeã, mas poderia ter pontuado melhor até, né? Mas isso serviu de lição também, porque, assim, é uma ave que você vai descartar porque tá a gravata muito curta, não. A tendência é sempre a gravata crescer, então você vai usar aquela ave com a gravata curtinha, até mais curta, pra poder fazer um ajuste, um acerto aí. Tem que na próxima foto, essa ave aí da minha mão é a mesma foto, é a mesma ave. Na próxima foto, é uma ave edgy, Ou golden, né? E o que acontece nessas aves? Talvez pela distribuição ali da melanina nela ser um pouco mais reduzida, né? Ou a transferência, né? Da absorção de melanina pela ave ser um pouco mais reduzida, mas o segredo que eu sempre falo, não escondo nada, eu costumo ajustar as gravatas dos verdes com os edges. Então, você usa uma ave edgy, que a gravata costuma ser sempre perfeita, na maioria das vezes, ou um pouquinho mais reduzida, aí você joga nos standards, né? Pode fazer uma corônia com edgy e ave verde lá, que você vai tirar muitas aves verdes com a gravata ajustada com a ave que só por uma gravata essa ave vai ganhar um pontinho a mais aí num campeonato, um pontinho que vai fazer a diferença, né? Olha que dica aí, hein? o criador sabe que faz a diferença. Olha a dica aí, pessoal, acasalar o standard, então... você usa muito verde com verde e vai crescendo o verde. Às vezes o verde, o verde de um, bota com o verde... Ah, tem criador que me fala, só vou criar verde. Tudo bem, é uma opção, é ter que focar mesmo. Mas aí, às vezes, muito verde com verde vai crescendo um pouquinho essa gravata. E aí você joga lá um edgy no meio e enxuga e corrige a gravata de volta. Olha só como é importante, né? São dicas assim que... por isso que eu fico feliz, não só o nosso canal, mas como os vários aí que levam a informação, né, Danilo? E agradecer pessoas que nem você, que é um cara que estuda e está há muitos anos, não é tão difícil, né? Mas, se você ganha uma dica, você que está começando, você que pensa, eu acredito assim, hoje foi até bom que o Maurício começou aí com os nigrigênios, porque eu acho uma ave espetacular, né? Eu sou do tipo que... Como é que eu vou te explicar? Eu, aves menores, por exemplo, eu adoro forpos, eu crio forpos, porque você tem que ver a beleza, não importa o tamanho da ave. Claro, você tem que estar com ela dentro do padrão da ave. Você não pode ter um nigrigênios lá do tamanho do forpos, por exemplo. Então, eu quero dizer assim, que é uma ave menor, que é claro que as outras espécies dentro dos agapornes, mas olha como você consegue trabalhar e como já tem uma variedade grande de mutações, né, Danilo? É, então, eu acabei não mandando mais fotos, porque quando vocês fizeram as vistas aqui, as vadeiras dos inferiores estavam lotadas, né? E eu montei já os casais nigrigênios para o ano que vem, e aí deu mais aviado nas vadeiras, né? Então, a foto ia ficar meio pobrinha, né? Mas, várias, já saíram várias votações para esse pro ano que vem, foram montados 42 casais de nigrigênios, já estão aí começando a entrar em postura, né? O 2024, a trufa o criador, né? O ano seguinte começa, dois meses antes do ano acabar, né? E já estão, os nigrigênios já estão sob o vapor, né? Quem sabe aparecem mais as mutações novas, né? Ou que dê para a gente estudar, aqueles amarelos ainda estão em estudo, nasceram mais três agora, então, quer dizer, realmente parece que vem se estabelecendo com uma mutação nova, né? Vamos esperar mais um... Pois é, mas fala um pouquinho, eu já vi essa ave aí, você, ele já está saindo, seria o amarelo do olho preto isso, o deck? Não é amarelo do olho preto, ele não é deck, ele é um amarelo gema, muito mais intenso, tudo bem que os decks que a gente conhece no Brasil, eles tem, eles portam isso, né? Então, eram todos os 100% vecinos aí, mas é um deck que ele, ele vem, é, a transmissão dele é dominante, então, você pode cruzar o amarelo com qualquer verde ali que não tenha parentesco, que nascem aves 100% amarelas, né? Com remiges amarelo escuras, uma ave intensa amarela com as bochechas é, é, vermelho, clareando com branco assim, é, muito bem marcadas, então, e assim, é, são aves que vieram de, de uma família muito esquisita, porque era um ralph sider que enchia ovos, que ainda enche, que aí nasceu a ave mútua, que é o arlequim progressivo, que deu origem com o amarelo, e esse amarelo, é, dá filhotes com cor fixa mesmo, que eu já passei para outros criadores, e os criadores pegaram um verde aleatório lá e criaram, e nasceu amarelo, amarelo inteiro também, o pessoal conseguiu aí. Mas o importante é o ralph sider aí, porque a maior parte ainda não conseguiu, quem tem, não conseguiu fazer encher ovos, olha que maravilha, você conseguiu no Nigrigênes, então? Sim, e desde que veio essa, essa, essa mutação aí que vem se fixando, né, e que aí a gente ainda não estabeleceu, não existe, precisa, sei lá, para a compra, né, para eles, eles lá precisam, né, bater o carro, o martelo, o carimbo lá, mas é uma ave que realmente ela está, ela transmite e é um amarelo, um dominante, vamos dizer assim, até o momento, né? E dominante, ainda falando em dominante, só para nós voltar, ali no Edge, que você falou que pode acasalar com o verde, que é bom para aumentar a gravata e coisa e tal, o Edge, ele é o que? Ele é dominante ou recessivo? Ele é dominante nos aros brancos, tá? Mas a gente costuma conversar entre os criadores que ele é dominante, né, o gene dele, na literatura, você vai ver que é dominante, mas também existe uma defesa dele ser uma mutação progressiva, ou seja, ele é dominante, porém, ele se manifesta de formas diferentes, né, nos diversos aro branco, né, em machos e fêmeas, principalmente, né, a marcação é muito mais acentuada, é muito mais visível, nas fêmeas ela é bastante apaga, né, e temos com uma mutação mais forte e outras mais fracas, além também de haver, há dois fatores, é um negócio muito, assim, complexo até de se explicar, mas você vê nos personatos, nos fishers, nos Ligri Gênesis, né, nos Lilianes, inclusive, um amigo criador mandou essa semana, né, o Ed Golden, o Silver, né, um fator, né, onde areia o corpo inteiro, praticamente, e só a marcação das bochechas, da cabeça, da gravata, no Ligri Gênesis, no personatos, colares e máscara, é uma, ó, é muito interessante, é um coringa pra se trabalhar aí, pra melhorar, verde, então, é um negócio bem, é, bem intrigante ainda. Por isso que eu quis voltar no assunto, um grande abraço, pode falar. pode continuar. Hopsider, né, que enche ovo, o meu foi. Isso, fala, porque é inédito, muitos não conseguiram ainda, né, nas outras espécies e agapões. Não, o meu Hopsider, que enche ovos, né, ele é o melhor, ele e a fêmea que está com ele, né, é o melhor tratador de filhote de cano e taranta que eu tenho aqui. Sério? É de rudo e tratou cano e taranta, não, filhote de cano e taranta na mesma ninhada, eles tratam, eu tirei os ovos que eles tinham lá, o taranta e o cano estavam na chocadeira, faltava, o negrigênio estava botando ainda, eu coloquei os ovos que estavam pra nascer e as fêmeas costumam rejeitar em quase 100% das vezes, e a fêmea botando ainda, começou a nascer o taranta, nasceu o negrigênio e a fêmea tratou, eu tirei o ninho ontem, inclusive, e os filhotes já saíram do ninho, um casal de cana e dois tarantos que eu não sei o sexo ainda, tratados por esse casal de negrigênio, porque, e é, não é, o pessoal às vezes está confundindo, eu estou com um casal de taranta que tratou filhote de cana também, essa é outra, outra questão lá que fica pra uma próxima. É, inclusive, pessoal, assim, se você que está aí, muito desses assuntos aí que o Danilo está nos passando, se você entrar no nosso canal lá, Biopastros Manspet, nós temos dois vídeos, inclusive, do Danilo lá, mostrando tudo, dicas, é bem interessante, se você ainda não assistiu, entra lá. Mas, Danilo, só pra falar, parabéns mesmo, que Halfside ainda não, não está se conseguindo muito fazer com que eles criem, reproduzam, e você já está com esse Nigrigene sensacional. Lembrando, Danilo, que nós estamos ao vivo também lá no Facebook, com grande audiência, obrigado, pessoal, estamos ao mesmo tempo no Facebook e aqui no canal do YouTube. Um grande abraço lá pro Paulo Radic, também pro Nereu, tem mais alguém lá, Maurício, vai passando pra nós, aqui apareceu agora o Paulo. Só pra lembrar vocês aí do nosso canal, anote na sua agenda aí no dia 28, pessoal, 28 de dezembro, na quinta-feira, véspera de virada de ano, mas o Paulinho Radic vai estar ao vivo aqui com nós, falando de calopsitas, até porque ele é um dos maiores criadores de calopsitas, desde a minha época lá do ano de 95, e eu ia ainda no Templo do Sul Brasileiro, não sei se você lembra, Danilo, do Campeonato Sul Brasileiro, lembra disso? Travou lá. Já se pegue, e já, graças a Deus, foi prazer do lado. É, pois é, o Paulinho Radic é desse tempo aí, criador de calopsita, e no dia 28 ele vai estar aqui passando a sua experiência, porque um dos assuntos que eu estou trazendo ele aqui, é porque calopsita tinha se abandonado muito aí, principalmente o padrão ancestral, o standard, né, fala aí como você achar melhor, e ele trabalhou muito, hoje ele tem calopsita cinza, que é quase preta, hein, isso é sensacional. Tchau. Tchau.